Novo aplicativo pra você ganhar dinheiro ainda hoje, tá? Aplicativo Pagando Via Pix é mais um Giro e Ganho que eu estou trazendo pra vocês aqui do canal com outras opções também pra gente ganhar pontos muito simples nesse aplicativo Teremos também mais dois aplicativos inéditos pra vocês que gostam de novidade Esse vídeo está recheado, viu? E repleto de boas opções pra você ganhar dinheiro Pra criar uma conta nesse primeiro aplicativo que eu mostrei pra vocês, ó Ele já paga via Pix, tá? Então, obviamente, você vai preencher aqui essas informações com nome e e-mail Você vai adicionar a sua chave Pix aqui Pode ser o seu e-mail, o telefone E aqui embaixo, ó, em tipo de chave Pix Você vai selecionar, ó, qual é a chave que você utiliza, beleza? Aí depois é só clicar em cadastrar Esse app ele também vai pedir pra que você verifique o seu e-mail Pra ver se é uma pessoa real e tudo mais, beleza? E aí você também já pode clicar aqui, ó, em check-in diário Já garantiu, ó, 20 moedas Ok, vamos ver se adiciona aqui Adicionou automaticamente o meu saldo Quando você clica nessa opção de prêmios diários Você assiste o anúncio e também ganha pontos Ó, acabei ganhando 8 moedas Ele não deixa claro aqui se essa opção é ilimitada, tá? Mas eu acredito que não seja Mas de qualquer forma, nós podemos garantir uma boa pontuação todos os dias utilizando ela Temos o Giro e Ganho Já iniciei o vídeo mostrando esse recurso aqui pra vocês, ó Não tem zero A pontuação mínima é 1 e a máxima são 10 pontos É só você clicar aqui em girar E nela nós vamos ter até 100 chances por dia Para poder acumular pontos, tá? Na sequência nós temos essa opção do quiz também do aplicativo Que é pra resolver problemas de matemática Também com 100 chances diárias, ó E a pontuação que você recebe aqui é aleatória Pode ser 5 pontos, 10, 1 ponto, 15, entendeu? Vai variar bastante Não tem pontuação fixa Aqui na roleta pelo menos você sabe, né? Quanto pode receber De 1 a 10 pontos Aqui também é aleatória, né? Em prêmios diários Logo aqui embaixo, ó Em convide e ganhe Você pode entrar nesse aplicativo ganhando mais alguns pontos Se você adicionar um código de convite aqui embaixo, ó Você ganha 50 moedas Se quiser pode ser o código do canal Que é o que tá aparecendo aí na tela E se você convidar amigos Você também recebe 50 moedas Por cada amigo que você convidar Pra fazer o saque Clique agora aqui, ó Nessas 3 listras Mas antes disso Já aproveita Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E ative o sino de notificações Selecione a opção carteira Se você gosta, pessoal De novidades De aplicativos que realmente pagam E você pode ganhar dinheiro com eles Esse é o melhor canal Pra você estar inscrito, ó Sempre eu trago lançamentos pra vocês Comprovantes de pagamento E aqui, ó Valor mínimo de saque muito baixo A partir de 10 centavos Com mil moedas Rapidamente você consegue isso Apenas no giro Ou naquela opção ali De assistir vídeos, tá? Também tem o quiz Acredito que em pouco tempo Você pode atingir essa pontuação de saque Menor, né? Depois tem outros valores aqui Podemos sacar no máximo Até 4 reais Ainda não tem um comprovante de pagamento Desse aplicativo Já que estou trazendo aqui para o canal Em primeira mão, né? Apenas pra vocês possam conhecer ele Quem gostou O link pra download Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E agora vamos direto Para outro lançamento Aqui também Em primeira mão Pra vocês do canal, né? Aplicativo com um formato aí Um pouco diferente Até que fim, né? Tem muitos aplicativos iguais Esse aqui tem uma dinâmica Um pouco mais diferente Mas o princípio é o mesmo, tá? Você já pode começar ganhando pontos também Clicando aqui em cima, ó Bem escondido É o check-in dele Então você clica aqui Pra garantir 10 pontos Depois, ó Em proceder Vamos ver, ó Já adicionou aqui o meu saldo Beleza? Recebi os 10 pontos Logo aqui A primeira opção que nós temos Pra pontuar é essa aqui, ó Yumi Aqui como vocês podem ver Temos várias opções de aplicativos E jogos Pra você fazer o download E receber pontos Infelizmente a pontuação aqui Não é tão alta Mas é porque também, né? A pontuação de saque Desse aplicativo Vocês vão ver Que ela não é tão alta assim E tem algumas tarefas, pessoal Que é bem mais simples Do que outras Pra você realizar Nessa aqui, por exemplo Você vai baixar esse aplicativo Se nunca baixou ele Cria sua conta Joga por 5 minutos Pronto Você já recebe a pontuação, tá? Então tarefazinha Moleza pra você fazer Fique procurando Mais dessas opções, tá? Logo abaixo Nós temos aqui pesquisas Mas pra mim, ó Por enquanto Não tá aparecendo nenhuma Na sequência Nós temos aqui outras ofertas Também com mais plataformas, ó Com esse mesmo tipo de tarefa Vou clicar nessa aqui, ó Digital Tech Já que não é tão comum Pelo menos eu não conheço, né? Mas por enquanto Não tem nada disponível nela Temos outra plataforma aqui, ó Que também não é tão comum E já vi alguns aplicativos E jogos diferentes, ó Acho que pode ser interessante, viu, pessoal? Vocês pensarem nessas opções aqui, ó Apenas novos usuários Vamos ver o que é que precisa fazer, né? Também bem simples, ó Já que é joguinho Você só vai precisar passar de nível e tal A plataforma foi essa aqui Que eu cliquei, tá? Pra quem também ficou um pouco interessado Basicamente nessas opções Vocês vão poder ganhar pontos dessa maneira Baixando outros aplicativos e jogos Mais abaixo nós temos a parte Só de jogos mesmo, ó Play Games Mas que encaminha a gente, pessoal, ó Pra essa plataforma De novo, ó Ase um Achei uma pegadinha aqui deles, tá? Na sequência Temos a opção de saque, ó Renda em points Você pode simplesmente clicar aqui do lado também, ó Pra fazer o saque do aplicativo Temos essas opções Até diamantes do Free Fire Mas o que nos interessa mesmo, ó É o Paypal Então vamos clicar aqui, ó No Paypal Valor mínimo de saque é baixo De apenas 50 centos de dólar Com 500 pontos, tá? Então uma pontuação que não é tão alta assim Pra você garantir essa pontuação Podemos sacar também 1 dólar Ou 5 dólares Como vocês podem ver É só adicionar o e-mail da sua conta do Paypal E esperar até 7 dias úteis Pra quem gostou do aplicativo O link pra download Você também já sabe onde está Se é novidade que vocês querem Então vamos continuar, ó Nesse aplicativo aqui Nós temos a opção de ganhar pontos Apenas jogando, sim, tá? Realmente São várias opções de jogos Inclusive Alguns até bem viciantes Que você facilmente pode passar um tempinho Jogando aí sem perceber, tá? Então você recebe pontos aqui por minuto Nesses aplicativos E nesse app aqui, ó Você já pode iniciar nele também Ganhando pontos, ó Através do check-in diário E aí vamos ver Acabei ganhando 25 pontos de bônus Ok? Maravilha Na sequência já temos essa opçãozinha aqui, ó Pra resolver problemas de matemática também Nós vamos ter 25 chances por dia E a pontuação, pessoal Também é aleatória, tá? Igual no aplicativo anterior Que eu mencionei pra vocês Não tem cronômetro O que ajuda a gente Quem não é tão bom em matemática A poder colar, né? Pegar a calculadora Podemos também ganhar pontos, ó Visitando artigos De blogs e sites Vamos precisar permanecer alguns segundos Ele não tá informando a pontuação aqui Porque tá um pouco bugado Mas pode ser 5 ou 10 pontos, tá? É só você clicar aqui na tarefa E aí permanece, ó Os segundos que eles estiverem indicando Logo ao lado Temos o giro e ganho Também do aplicativo, ó Com 50 chances por dia Tem a opção do zero E aí, ó Tem como se não bastasse um, pessoal Nesse aqui tem dois Meu Deus do céu Pra que isso? Não, três? Rapaz, três zeros, ó E a pontuação máxima aqui São quatro pontos Isso não torna o aplicativo Completamente ruim, né? Mas três zeros Aí eu acho que é demais Viu? Aqui temos o giro A raspadinha, né? Do aplicativo É só você deslizar o dedo na tela Pra ver quantos pontos ganha Também é aleatório A pontuação Vamos ver aqui quantos Acabei ganhando quatro pontos aqui Então vamos receber, né? Temos mais agora 49 chances Logo abaixo Temos aqui algumas ofertas Que são recomendações Do próprio aplicativo, ó De outros apps Que a gente pode baixar E receber mais pontos 50 ou até 100 pontos Dependendo do aplicativo, tá? Podemos ganhar pontos Assistindo vídeos também E aqui você pode ganhar De 10 até 15 pontos Ou até mesmo 20 e tal Aqui são vídeos do próprio YouTube Não são simplesmente anúncios Você pode ganhar pontos também Convidando amigos, ó Clicando em Invite E aqui vai ter o seu código De recomendação Esse é o do canal Pra quem quiser utilizar Mas ele não deixa claro Exatamente quantos pontos A gente recebe Tem o ranking Mas também que não influencia tanto Pra você fazer o saque É só clicar aqui embaixo, ó Em Rewards Tem várias opções de saque Mas o que nos interessa Realmente é o PayPal Eles têm um valor único aqui De 1 dólar Com 20 mil pontos Só você adicionar o e-mail Da sua conta do PayPal E o prazo de pagamento Lembrando Também pode ser de até 7 dias úteis Deixa aqui embaixo Qual foi seu aplicativo preferido E se você não gostou Tá atrás de um aplicativo Que já tem a prova de pagamento Então convido a você Dar uma olhada aqui no canal E aí vocês vão ver Vários aplicativos Que eu mostrei recentemente Que realmente me pagaram Eu trouxe diversas provas Nos vídeos anteriores do canal Inclusive tem até uma playlist Só de prova de pagamento Aqui Todo aplicativo que paga Eu coloco nessa playlist Então vale a pena você conferir Se você só gosta De baixar aplicativos Quando vocês já veem A prova de pagamento Para quem gosta de novidades Achou esse vídeo perfeito Antes de sair do vídeo Também já aproveita Deixa seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Muito obrigado A todo mundo Que chegou até aqui Nos vemos em um dos próximos vídeos E agora Bora fazer dinheiro Valeu